Porque tem uma concepção de um setor fundamentalista, porque eu não vou generalizar, eu tenho certeza que os evangélicos brasileiros estão com outras preocupações, pastor Henrique, Brasil afora, os cristãos, os espíritas, os sem religião, mas os fundamentalistas querem impor a sua visão para os outros, pastor Eurico, o senhor é contra o casamento gay, homoafetivo, LGBT, simples, não se case com outro homem, case com quem o senhor quiser, mas permita que as pessoas façam a sua escolha, é simples, é contra, não casa, mas garante o direito das pessoas, das pessoas exercer a sua cidadania. É, veja, e só acrescentar, Helder, é isso que eu acho que precisa ser melhor compreendido, cara, porque é simples, mas não é, é simples, mas não é. Quando essas pessoas utilizam as pautas morais, eu vou insistir nisso, eu já disse isso duas vezes na live de hoje, mas eu vou insistir, a pauta moral, ela é a ponta de lança que visa avançar toda a determinação posterior que é sociocultural e que é socioeconômica, é isso que precisa ser dito, cara, entende? Não é tão simples quanto dizer, é óbvio, esse raciocínio dela é brilhante porque serve os propósitos de se comunicar de uma forma mais aderente com a população, mais direta. Mas cabe também argumentar aqui que essas pessoas não se organizam dessa forma simplesmente porque eles são homofóbicos. Você tem toda uma questão, ou porque eles são elitistas, enfim, você tem todo um modelo de sociabilidade segregatório que precisa dessas narrativas morais para se tornarem mais palatáveis, entende? Para serem aceitas com mais facilidade, entende? O cara não pode chegar lá e falar, ô Helder, olha aqui, eu não quero você aqui no meu condomínio porque você é preto, ou eu não quero você no meu condomínio porque você é isso ou é aquilo, entende? E aí começam a surgir categorias de distinção que apelam para a moralidade, mas no fim o que está em jogo não é a moralidade em si, é toda essa base que tem a dimensão sociocultural e econômica principalmente. Exatamente, vamos ver aqui agora a fala da Laura Carneiro, depois vou mostrar a Erika Hilton que está ali ao lado dela. O grande progresso da legislação em matéria de família no século passado foi no sentido de abolir progressivamente injustificáveis discriminações, reconhecendo a liberdade das pessoas de partilharem a sua vida com quem bem entendam, de deixarem de partilhá-la se assim decidirem e de encontrarem amparo estatal em igualdade de condições com as famílias ditas tradicionais, sem que isso resultasse a sujeição a um status de cidadão de segunda classe, com a consequente negativa de direitos. porra, olha, cantei... Caraca, cantei essa pedra aí, maldorado, eu odeio dizer eu disse, mas eu disse. E cara, eu juro por Deus, porque pode parecer que, ah, Calejão, você já tinha escutado esse discurso aí, eu não tinha escutado, cara, mas... Não, não tinha, não tinha, tá na pasta de cortes, o Calejão nem tem acesso à nossa pasta e, obviamente, que apesar do interesse pelo tema, ele não tem tempo de assistir o negócio inteiro. É muita coisa. É muita coisa, né, por isso que a gente até tem um cara aqui, o nosso amigo, o Bruno Alencaro, o arroba Bruno Comunica, do Twitter, que ajuda a gente, auxilia a gente nessa parte de cortes, traz aqui as partes mais importantes dessas comissões, dessas reuniões e deixa tudo upadinho na nossa pasta de cortes. Não, você não viu mesmo, eu posso atestar que você não viu, mas ela subscreveu você, né? Mano, totalmente, entendeu? E foi brilhante a fala dessa senhora. Esse é o ponto. O ponto do moralismo é que ele visa criar cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta categoria, porque essa é a forma mais eficaz de fazer a manutenção de um processo hegemônico, que quer manter homens brancos, cisgêneros, bilionários no topo da pirâmide da estrutura social. E isso não pode mais ser dito dessa forma, entendeu? Então surgem os valores da família tradicional, porque aí sim, isso é muito mais palatável dizer, eu não sou a favor de fazer a manutenção da hegemonia branca, hétero, etc. Eu sou a favor dos valores da família tradicional. Exatamente. É esse tipo de coisa que tá brilhante a fala da Laura. Laura, né? Laura, isso. Laura Carneiro. Então a testemunhar uma série de ofensivas antigênero e uma série de investidas reacionárias contra as políticas de diversidade sexual e de gênero. A maioria delas organizadas a partir de uma retórica religiosa cristã, ou seja, ações desenvolvidas no âmbito das políticas públicas em confrontação ao Estado no intuito de destruir políticas consolidadas em governos que reconhecem a igualdade de gênero. Dois, desqualificar programa, legislações, ações com perspectivas de gênero e afirmação da diversidade sexual. Esse campo específico da ação estatal, gênero, sexualidade, direitos humanos, foi particularmente comprometido pela repolitização do religioso. É nesse contexto de destruição sistemática da democracia e de ativismo religioso fundamentalista na política institucional que se insere o voto do relator, deputado Pastor Eurico. O projeto de lei número 580 de 2007, que aqui se discute, trata-se de mais uma investida reacionária da extrema direita contra as resistências LGBTs queia mais e contra as conquistas políticas fundamentadas nos direitos humanos e na diversidade de gênero e sexualidade. Tal voto, apesar de precário juridicamente, é mais uma peça legislativa que exibe de forma exemplar a lógica estrutural das intervenções políticas da extrema direita religiosa. mais uma peça-chave do repertório, do recurso e da retórica do ódio à diversidade. No país onde uma pessoa LGBTQIA+, é assassinada a cada 34 horas, sociedade que mais comete crimes violentos e hediondo contra as pessoas LGBTs queia mais no mundo, o relatório apresentado pelo deputado Pastor Eurico é uma deveras, um escárnio e um explícito ataque contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+, além de defender a retirada de direitos já adquiridos pela população, procedimento antidemocrático e inconstitucional por excelência, o voto do relator precede por episteme fascista, isto é, imaginação, idealização, moralidade e afetividade totalitárias e atualiza dispositivos discursivos que reforçam a violência, a discriminação e a segregação social, como se nota. Para fechar o tema aí, Calejão, para fechar o tema. É, é fodona, cara, essa mina aí é fodona, ela é fodona de todas as formas, ela fala muito bem, não sei se foi ela que escreveu esse discurso muito bom, como sempre, a Érica é uma mina muito foda e é isso, cara, cabe a luta, mas cabe compreender as determinações que criam as imagens e isso tem muito a ver com as ideias do campo marxiano, eu não quero ficar teorizando muito, porque senão parece que eu estou complicando o que eu estou fazendo cena aqui, entendeu, cara, mas Marx diz o seguinte, mano, tudo que é sólido desmancha no ar, isso é Marx e Engels, e por que que eles dizem isso? Eles dizem isso para te contar que tudo que está posto serve para ser desconstruído, para que você entenda quais são as determinações que organizam uma determinada imagem, uma determinada aparência. Cabe entender a materialidade que você tem organizando essa aparência para ser capaz de enfrentar esse jogo. Laura fez isso muito bem, Érica fez isso muito bem, a meu ver, dessas três falas que você colocou aí. Eu não diria que a fala da Melchiona foi ruim em absoluto, porque traz um elemento... Mas ali também não era um voto, né, era só ela fazendo um comentário e tal. Ah, a Melchiona, né? É, a Melchiona, então é diferente. E é importante também, porque oferece, boa parte da política institucional, significa ser capaz de oferecer elementos de fácil adesão, para que as pessoas que se identificam com a tua ideia sejam capazes de defender essa bandeira sem muita complicação. Se você fica teorizando muito, você atinge um número cada vez menor de indivíduos, com maior profundidade, também é verdade. Agora, cabe entender que por trás do falso moralismo existe toda essa determinação que a gente acabou de salientar que é o dele. Na medida em que a gente compreende isso, você tem elementos que são mais eficazes no sentido de combater, no sentido de trazer propriedade. Você viu a fala da Samia, por exemplo? A diferença que ela tem do Chups. O Chups vem com essa conversinha mole dele, de absolutamente vago e uma retórica vazia. A Samia te traz propriedade, ela te dá o nome do cara que é casado com não sei quem, entendeu? Ela desmonta o cara, velho. Não tem muito o que falar depois da fala da Samia. Eu acho que é por aí. Eu acho que cabe entender que o moralismo, ele não é o mero moralismo porque a extrema direita é um bando de fanático alucinado. Não, tem uma agenda muito específica que tá alinhada com a própria direita liberal, inclusive. Eu tive amigo meu, cara, que bradou o moralismo. O cara, enfim, fazia todo tipo de merda que você pode imaginar, entendeu? E botou a camiseta da CBF e foi pra Paulista pedir o fim da corrupção. O cara que faz todo tipo de merda, é, o dele. O cara que para, a estrada para. O cara pega o acostamento, o cara não para na faixa, o cara, o cara... Desde as merdas menores até as mais colossais, né? Até as mais colossais, exatamente o que a gente pode imaginar, entendeu? E se sentiu à vontade pra botar... Agora, quando ele bota a camisa e vai falar do moralismo, ele mesmo não tem consciência completa e integral que ele não está bradando pelo moralismo. Ele está bradando pela manutenção de uma ordem societária que o favorece. E que ele não pode, no começo do século XXI, reivindicar isso de forma aberta mais. Então, encontram-se subterfúgios que servem a esse propósito. Não, e ainda tem a outra fala aqui, ó, da Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, também na votação, né? Nessa discussão aí do casamento homoafetivo na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Outra Érica agora. ...por conseguinte, que mais uma vez, a Corte Constitucional Brasileira, diz o relator, usurpou da sua competência. E aí, discorre o relator sobre uma série de impropérios, impropérios feitos ao próprio Supremo Tribunal Federal. É porque o relator nega aqui a condição do Tribunal, do Superior Tribunal Federal, de ser guardião da própria Constituição Federal. que é uma Constituição que fala de dignidade humana, que é uma Constituição que fala de existência de uma sociedade sem qualquer tipo de preconceito, e que fala fundamentalmente de que todas as pessoas têm o mesmo direito. as pessoas não podem ser hierarquizadas, portanto. Só para finalizar aí, né, as falas das mulheres ali, hoje, nessa... E de novo, a Cocaia é o encontro daquilo que eu te disse, né? Sim. Cara, por que que no Esfarrapados, nesse livro aqui, que vocês me ajudaram a lançar, eu falo que existe uma força social, que é o elitismo histórico e cultural, que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade, e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento. O que está em jogo com essa pauta moral é a manutenção dessa hierarquia moral. É isso aí. Exatamente. Não, e você foi... Você acabou sendo reforçado, sem querer, aí, por outras deputadas, né? Nas falas das deputadas ali.